Meu colchão tá cheio de terra, aí ele pegou umas caixas de papelão, ele rasgou tudo pra tudo que é lado, eu preciso limpar minha casa Caramba, mano, mano, eu saí, Rubinho, como que você não parou isso? Você tem que proteger a casa, mano Você não pode deixar essas coisas acontecer, cachorro, você tem que proteger Você não ajudou ele não, né? Você não ajudou ele não, né? Mano, eu vou, eu tenho que pegar uma vassoura, tem que, já, puta que pariu, era tudo que faltava agora Bom, é isso A ideia de hoje era jogar alguma coisa, faz a limpana, não vou, não vou Eu ia comer alguma parada, jogar uma paradinha e fechar a live, mas eu vou fechar mais cedo Eu vou fechar mais cedo que eu vou limpar minha casa, aproveita que a minha mira tá chegando e vou, e é isso Puta que pariu, que stress, não queria terminar assim a live Não, 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 não Obrigado.